Olá, hoje eu vim esclarecer uma dúvida que eu tenho recebido muito inbox no Instagram sobre o acretismo placentário depois que nós fizemos o post e veio a pergunta se todas as gestantes elas devem ser rastreadas durante o pré-natal e a resposta é não. Existem alguns casos que as pacientes têm maior fator de risco. O que é acretismo? É quando essa mulher tem algum fator de risco que a placenta gruda ali no endométrio e ela não escola. Então tem o risco de hemorragia pós-parto, de risco de esterectomia e outras complicações intra-parto. Então gestante, se você tem múltiplas cicatrizes uterinas, porque esse é o principal fator de risco, então pacientes que tem duas, três, quatro cesáreas ou procedimentos intraúteros, como por exemplo, a paciente fez uma miomectomia toda e qualquer cicatriz ali no útero, ela pode ser fator de risco. Mas toda paciente que tem cicatriz no útero, ela vai desenvolver acretismo? Não. Os estudos mostram que também tem que ter predisposição da paciente, produção de algumas proteínas, então é multifatorial. O principal fator de risco, além das múltiplas cicatrizes uterinas, é se essa paciente tiver a placenta prévia. Então, só recapitulando, normalmente a placenta, ela se insere na região fúndica ou na região lateral do útero. Em algumas pacientes, a placenta, ela insere de forma anômala aqui próximo ao colo do útero. E aí a gente tem a entidade que é placenta de inserção baixa. Atenção, gestantes, uma informação bem importante para vocês. Até 28 semanas, eu não posso dar diagnóstico de placenta prévia. Esse diagnóstico, ele pode ser dado só a partir de 28 semanas, porque até lá a placenta pode migrar. Então, se a partir de 28 semanas você teve um diagnóstico de placenta, principalmente centro total, quando ela recobre totalmente o útero, é necessário que se faça exames. E aí é um ultrassom transvaginal com dupla velocimetria, por um bom operador e experiente para avaliar se tem infiltração ou não na parede uterina. E muitas vezes tem até ultrapassa, né? O caso que nós referimos e que eu fiz com a nossa equipe, essa placenta, ela invadia outros órgãos, ela invadia a bexiga. Então, deve ser rastreado de forma obrigatória nas placentas prévias, centro totais. E pacientes que têm placenta posterior deve se complementar com a ressonância magnética. Então, gestante, se você tem placenta prévia, está tendo sangramentos, principalmente em segundo, terceiro trimestre, investigue. E a minha dica para você é, gestante, se você tem o diagnóstico de placenta prévia centro total, converse com seu obstétrico, porque é necessário a exclusão do acretismo. E se você tem esse diagnóstico de acretismo placentário ou até percretismo placentário, você precisa de uma equipe multidisciplinar para a realização do seu parto, para que tenha segurança e minimização das complicações intra e pós-parto.